Muito bem, agora sim, ô Davi, põe aí os preços do milho para o Vlamir comentar. Vamos a Chicago, preço do milho americano hoje, praticamente na boca do Natal, em queda de R$ 5,00, hein? O milho para março, contrato a R$ 4,72, para maio R$ 4,85, julho R$ 4,94,75, setembro R$ 4,96,50. Milho no Brasil, que é o que nos interessa. De novo no vermelho e forte, hein? Está recuando, hein? De janeiro, R$ 71,49, perde R$ 1,33, março R$ 75,42, maio R$ 74,43, julho R$ 73,04, em queda hoje. Mas você não perde o otimismo com o preço do milho, o Vlamir pode subir? Olha, João, o milho, ele provavelmente em janeiro, ele vai conseguir ter suporte, né? Porque o inverno forte no Ministério Norte deve aumentar a demanda de milho, né, João? E também temos aí a expectativa, né, que a China continue importando forte, né, que é hoje a maior importadora de milho. Nesse momento, um dos entraves do milho também é a questão dos portos, dos canais aí, né, canal do Panamá, canal do Suez, onde circulam muitas cargas, principalmente canal do Panamá, né, para carga de milho. E o milho sente mais, né, João? Porque o frete, ele custa a mesma coisa, o frete da soja e do milho é por tonelada, né? Então, se vai pagar R$ 30, R$ 40, R$ 50 por tonelada, tanto faz milho só, só que bate mais forte no milho, né? E aí acaba reduzindo o interesse de negócios nesse momento, e reduzindo o interesse de negócios é a liquidação do investidor, que está acontecendo. Aqui na B3 também, acomodação, mercado se preparando para a virada do ano, todo mundo querendo fazer caixa. Lembra que ele andou batendo os R$ 80 e agora já está perdendo até os R$ 75? Então, o mercado está frágil, é um momento frágil, sim, e ainda tem chance de cair um pouco mais aí, antes dele começar a se estabilizar para tentar depois recuperar, mas ele pode cair um pouco mais aí, porque é final de ano, né, João? E o preço hoje no Porto está quanto, Rolamir? Caiu também, João. Mercado de Porto hoje, Paranaguá paga R$ 65, onde pagava R$ 67. Porto de São Francisco e Santa Catarina, R$ 64,5 e R$ 65, onde pagava R$ 66,5. Porto de Santos, R$ 66, onde pagava R$ 68,69. Todo mundo recuando hoje aí nos portos. É típico de final de ano E aí quem deixou para vender Na boca do Papai Noel Acaba tendo que entregar Perdendo aí uns reais Poderia ter negociado dois, três, quatro reais a mais Até na semana passada Nos dias anteriores Mas tem boas notícias No milho, João No quesito exportação Você ia comentar Vamos falar da NEC Deixa eu dizer Deixa eu dizer o que o Giovanni escreveu Aqui no clube, depois você complementa Segundo o Giovanni Lorenzão O editor do Clube do Tempo e Dinheiro A NEC informa que no milho a exportação Está em 7,17 milhões De toneladas agora em dezembro Está andando em dezembro Contra 7,14 Na previsão da semana anterior Record dos embarques De 56,2 milhões de toneladas Em 2023 Contra 44,7 Do ano passado Olha, estamos com 56,2 No ano passado todinho Fechando inclusive o janeiro 44,7 Estamos exportando mais soja E mais milho Dom Flamengo Exatamente Então a notícia do Giovanni é boa Os números da NEC Ele está dentro A média A NEC trabalha com a janela mínima De 6,8 milhões de toneladas Até 7,5 Então para dentro disso E o que veio a SESECS de ontem Dos primeiros 15 dias Efetivamente embarcado Então a SESECS ontem mostrou 3,6 milhões E 85 mil toneladas Então está bem certinho Para dar mais de 7,2 7,3 milhões de toneladas Seguindo esse ritmo Janeiro até Sexta-feira passada Faltando 15 dias Para fechar o ano E o volume Está com 53,6 milhões De toneladas Provavelmente vai passar De 55 Perto de 56 Que não se citou Milhões de toneladas 30, 40 42 milhões Do ano passado Então o milho Segue bombando Na exportação Grande produto brasileiro E nesses 15 dias João Ele faturou 855,4 milhões De dólares Na exportação Então o milho Também fortíssimo Na exportação E para fechar Esse resumo De exportação Vou dar um dado Novinho Que saiu também Do setor da carne Para o Sérgio A gente pegou aqui Também o setor da carne E faturamento Faturamento das carnes Até sexta-feira Duas semanas Praticamente 1 bilhão de dólares 980,8 milhões De dólares Soja Milho E carnes Nesse 15 dias 3,5 bilhões De dólares 17,8 bilhões De reais Olha o setor Do agro O pessoal Mete o pau No setor Da carne Da exportação De grãos 17,8 bilhões De reais Em 15 dias É quase O Bolsa Família É Todo Nós vamos ver ainda Esses caras Batendo palmas Para o agro Nós vamos ver Nada como um dia Depois do outro Flamir Brandalise Obrigado por hoje Grande show Um show de informação A maioria Quase totalidade Dos nossos telespectadores Concordam muito com você Tem alguns que reclamam Que quer ver Sei lá Os preços subindo Na hora da venda Fazer o que Mas precisamos de informação E o pessoal Está aqui Na maior audiência Do agro brasileiro Que é o Tempo e Dinheiro Obrigado a você Flamir Até amanhã É isso aí João E para fechar Gostaria de convidá-los Quem já não faz parte Do clube De assinantes Exclusivos do Tempo e Dinheiro Participe Ajude o programa Tempo e Dinheiro Ficar forte em 2024 Assine Seja um participante Para receber boas informações E tomar bons negócios Fazer bons negócios E aproveitar As oportunidades É isso aí João Até amanhã Amanhã é meio da semana Estamos a poucos dias Do Papai Noel Já distribuiu o peru Para o pessoal Dos bastidores O Davi já pegou o peru? Pegou O pessoal está falando aqui Pegou pelo rabo O pessoal está falando aqui João Batista Tira o escorpião do bolso E solta o peruzinho Para a turma aí Até amanhã João Tá bom Vamos fazer isso Obrigado Meu irmão Vamos em frente Até amanhã